No Teixeira Regional com Sofia Carraca Teixeira. Presidente da República vetou o conjunto de alterações legislativas no âmbito da habitação aprovadas pela maioria absoluta do PS no Parlamento, o pacote mais conhecido como Mais Habitação. Marcial Rebelo de Sousa expressou sobre estas alterações um sereno juízo negativo e criticou a ausência de consenso. Ora, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considera que Marcial Rebelo de Sousa fez muito bem em vetar um programa desastroso. Fiz muito bem. É um programa que é desastroso porque vem introduzir restrições ao mercado da habitação tentando solucionar o problema da habitação de uma maneira perfeitamente estúpida, que é limitando o arrendamento, honorando o alojamento local, criando um conjunto de empecilhos no sentido de diminuir a oferta de habitação privada e fazendo com que a habitação clandestina volte a proliferar em Portugal. Porque se a verdade é que a situação da habitação para os jovens e para a classe média exige uma intervenção do Estado, essa intervenção tem que ser feita não destruindo o mercado, nem constrangendo os proprietários, nem ameaçando os proprietários de casas, nem, por outro lado, limitando o mercado, mas, pelo contrário, complementando o mercado com uma oferta com o apoio e com o financiamento do Estado, como nós estamos a fazer aqui, ou através da construção ou aquisição a privados de arrendamento de casas para arrendamento acessível para a classe média e os jovens, fomentando a habitação cooperativa e não restringindo. Miguel Albuquerque entende que a questão dos Vistos Gold é outro desastre e encara este veto do Presidente da República como um sinal. Os Vistos Gold é outro desastre. Nós, como vocês sabem, durante nove anos os Vistos Gold tiveram em vigor no Porto e em Lisboa. Nós tivemos apenas um ano os Vistos Gold. Nós pedimos para não ser discriminados e o Partido Socialista afortunado a Assembleia da República, discriminando mais uma vez a região autónoma da Madara. Com este veto está o Presidente da República a ficar cada vez mais exigado? Não, eu acho que o Presidente da República está a dar um sinal importante de largos sectores da sociedade portuguesa, alguns deles que votaram neste governo mas devem estar arrependidos, portanto a próxima vez que votarem neles pensem duas vezes ou três, porque as consequências são termos uma política estatizante em alguns aspectos até comunista de ocupação de propriedade que é inaceitável numa sociedade democrática e numa sociedade livre. O líder do Executivo Regional falava ontem numa visita à concluída empreitada de prevenção e mitigação do risco de derrocadas no talude da Cruzinha. O Tribunal Judicial da Comarca da Madeira admitiu todas as 13 candidaturas apresentadas às eleições regionais de 24 de setembro, interferindo o requerimento que contestava a legitimidade do Chega. A juíza de turno despachou o processo eleitoral, considerando sanadas todas as irregularidades detetadas e admitiu as 13 listas apresentadas às regionais. No momento do Chega, apresentou queixa à Comissão Nacional de Eleições na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional, que anulou a Convenção do Partido, considerando que colocava em causa a regularidade da lista de candidatos na Madeira, aprovada pela Direção Nacional. Ora, o Tribunal Judicial não considerou a argumentação apresentada e validou a candidatura deste partido, encabeçada por Miguel Castro, líder regional do Chega. Ainda assim, continua a existir o risco de o Chega ficar de fora da corrida eleitoral, caso a lista venha a ser impugnada, como espera conseguir Gregório Teixeira, militante do Chega e cofundador do partido na região, que coloca em causa a legitimidade e legalidade da lista de candidatos às regionais. Em entrevista ao programa Edição da Noite da 5 Notícias, o líder nacional do Chega, André Entura, mostrou-se confiante que o partido vai a eleições na Madeira. O Tribunal da Madeira aceitou a candidatura do Chega. Há um recurso para o Tribunal Constitucional, mas há uma questão que é evidente, que eu queria deixar clara. É que para contestar as candidaturas, tem que ser pessoas que têm que ser membros de partidos, tem que ser outros partidos políticos ou outros candidatos. O caso não é nada disso, portanto nem sequer há legitimidade para recorrer. Portanto, eu acho que podemos dizer que com alguma segurança, a menos que o Tribunal Constitucional, já agora, aproveito para dizer isto, venha a criar agora... Isto é uma outra decisão. Exato, não, ou venha a criar outro critério qualquer. O militante que apresentou o queixo já disse que vai recorrer. Mas ele não é nem partido político, nem opositor, nem membro das listas. Portanto, não tem legitimidade, é uma questão que é direito que se chama legitimidade, a não ser que eu tenha estudado mal e que a melhor parte... Por isso, a juíza hoje, na decisão que toma, diz assim, sim senhor, há aqui uma reclamação, mas ela não tem legitimidade. E portanto, dá-nos razão a nós. O Chega vai a votos na Madeira, eu sei que muitos não queriam. Mas assim sendo, com os próximos capítulos, até dia 4 de setembro, vai estar com o coração nas mãos ou pode taxativamente afirmar que o Chega vai ser candidato às eleições na Madeira? Do que eu li hoje, da decisão do Tribunal, eu posso dizer que o Chega vai ser candidato às eleições na Madeira. Do que eu tenho visto, infelizmente, no meu país, eu não sei. Porque, de facto, tem sido uma perseguição tal de todas as instituições que as pessoas hoje veem que o Chega é sempre o partido que todos querem abater. Mas o que é engraçado é que ninguém não quer vencer nas urnas. Querem vencê-lo na secretaria. Já esqueceram o vencer nas urnas. Agora é vencer com burocracias. É vencer... Eu estou a ponderar. Já agora aproveito para dizer isto aqui que nós vamos assumir isto. Nós vamos levar esta situação ao Tribunal Europeu. Lidera do Chega a apontar que o partido tem sido alvo de perseguição pelo Tribunal Constitucional que voltou a anular uma comissão da estrutura a quinta em apenas 4 anos. A candidatura Somos Madeira reuniu-se ontem com a ACIF com o intuito de reiterar a necessidade de concluir a revisão da Lei das Finanças Regionais nos próximos 4 anos. Jaime Filipe Ramos considera que esse é o grande objetivo do próximo mandato. Esse é o grande objetivo da próxima legislatura. Concluir o processo que foi iniciado nesta legislatura da qual o PSA e o CRS priorizaram o liderado. Neste momento aguardamos como grande expectativa aquilo que é o grupo de trabalho do professor Paes Ferreira, onde os dois governos têm uma componente muito importante, mas que esperamos que esse componente, mais tarde, tenha a cooperação do Governo da República, é fundamental que o Governo da República entenda esta prioridade, não só para as regiões, mas também para o país, de uma revisão da lei. Nós estamos preocupados com aquilo que tem acontecido durante este período, da qual o PS Madeira tem sido refém do PS Açores, o PS Açores tem sido um bocadinho contra a revisão desta Lei de Finanças Regionais, e esperamos que o PS Madeira se libere do PS Açores, porque continuam a refém, e com isso não lhe permite dar os passos significativos nesta matéria. Acordar que a importância da Lei de Finanças é fundamental, por isso há pouco a questão da autonomia financeira, mas nós temos uma lei mais justa do ponto de vista social, do ponto de vista económico, e aquilo que é mais importante, que é do ponto de vista fiscal. Nós precisamos de uma maior fiscalidade, melhor fiscalidade, para que precisamos atrair mais empresas, mais a definidade económica, e com isso melhorar o emprego e dar mais futuro aos nossos jovens. O líder parlamentar do PS de Madeira entende que todos os anos o Estado falha e abandona as suas regiões autónomas ao reduzir o valor de referência para as suas transferências orçamentais. O PS Madeira destaca a importância de apoiar o alojamento para os estudantes deslocados e garante a gratuitidade da escolaridade obrigatória num governo do Partido Socialista. Com o Partido Socialista no governo nacional, iremos implementar soluções para apoiar as famílias, quer ao nível dos gastos com a escolaridade obrigatória, onde tornaremos todos os anos da escolaridade obrigatória gratuitos em termos de alimentação, de transportes e de manuais escolares, mas também pretendemos implementar um novo apoio, até 200 euros mensais, a todos os alunos que frequentem universidades fora da região autónoma da Madeira, para que possam fazer face às despesas que têm a nível de alojamento, porque sabemos que os valores das rendas têm subido muito também e o alojamento dos estudantes universitários da Madeira no continente é hoje um problema para muitas famílias, para muitos madeirenses. O presidente do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, considera que a educação é um direito fundamental que tem de ser garantido a todos e a forma de promover essa igualdade é assegurar a sua gratuitidade. A candidatura da CDU realizou uma jornada de contato com trabalhadores nas empresas e locais de trabalho e avança que um dos problemas mais sentidos por quem trabalha é a precariedade e a instabilidade laboral. Ricardo Luma afirma que com o governo de Miguel Albuquerque aumentou a precariedade. É preocupante constatar que cada dia que passa aumenta o número de trabalhadores com vínculos precários na nossa região. Os dados estetísticos mais recentes confirmam o aumento dos contratos a termo na região. Já ultrapassam os 21 mil trabalhadores com instinto de vínculo laboral. Um aumento de 2.500 contratos a termo relativamente ao mesmo período do ano passado. O aumento do subemprego também apresenta números preocupantes atingindo já 4.900 madeirenses numa altura em que tanto se fala em falta de trabalhadores em setores como os da hotelaria e da construção civil como é possível existir tanta instabilidade laboral. A redução do número de desemprego na região está a ser concretizada através da precariedade laboral e do subemprego. Este modelo de desenvolvimento baseado na precariedade e instabilidade laboral é uma opção política do Governo Regional de Miguel Albuquerque. O CDU defende a necessidade de uma política alternativa que garanta a valorização do trabalho e dos trabalhadores e que garanta que a cada necessidade de trabalho permanente represente um vínculo de trabalho efetivo. A cabeça de lista do JPP Elvio Sousa ressalva a entrada em vigor dos tempos máximos de resposta garantidos que é uma realidade graças ao seu partido. O JPP com um trabalho excepcional nomeadamente e neste caso concreto na área da saúde não só ao nível de informar e esclarecer a população dos números oficiais das listas e que deve-se ao JPP esse trabalho de fiscalização apertada e de recurso social cujo secretário da saúde Pedro Ramos foi julgado a facultar esses dados portanto hoje a população sabe que existem 118 mil dados médicos que 19 especialidades médicas foram retiradas artificialmente das listas deve-se ao JPP mas gostaria de lembrar uma outra luta que é a necessidade de consagrar os direitos constitucionais da saúde O JPP sempre defendeu que quando inscritos para um ato médico no urgente seja uma cirurgia uma consulta um exame todos os utentos têm direito a saber quanto tempo vão aguardar para o seu ato médico e qual a sua posição na lista de espera e foi graças ao trabalho do JPP que esta missão que este objetivo estes direitos foram alcançados e após vários anos de luta o secretário regional da saúde anunciou e fez publicar a portaria Eleveu-se faz alerta os utentes que já podem saber o seu lugar na lista de espera e o tempo máximo que terão de aguardar Ainda na saúde a consulta externa do hospital doutor Nélio Mendonça já tem disponibilizados os acessos a dados clínicos e ao agendamento eletrónico e se mesmo partilhou no dia de ontem a vice-presidente do César Ram Filipe Freitas A consulta externa do hospital doutor Nélio Mendonça já tem disponibilizados acessos a dados clínicos e ao agendamento eletrónico este permita a disponibilidade de marcação de dados de saúde a um serviço de acesso ao sistema informático por parte dos profissionais de saúde e este serviço é transversal a todos os serviços clínicos do César Ram é um processo que está desenvolvido em conformidade com as normas de segurança obrigatórias neste período Repetem-se os dois apelos que têm sido feitos desde há duas semanas dos utentes que se desloquem a humanidade de saúde do César Ram que se façam acompanhar da informação que tenham em sua posse e os utentes que usem a aplicação do SNS solicita-se o uso para a prescrição da medicação habitual o Instituto Português de Mar e da Atmosfera prolongou por mais algumas horas os avisos laranja e amarelo em vigor para estes dias em toda a região alertas que se estendem agora até às nove da noite de sexta-feira na costa sul da Ilha da Madeira o aviso laranja para a persistência de valores muito elevados a temperatura máxima em vigor desde domingo tem vindo a ser continuamente prolongado passando agora a ser até o início da noite de sexta-feira já para a costa norte da Madeira bem contra as regiões botanhosas mas também na ilha do Porto São o aviso é amarelo e igualmente prolongado devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima